Música Boa, vamos, vem comigo Vamos rumo ao paraíso Unindo as forças Nossa maior gangue também esplandirá Posso sentir meu coração se energizar Dentro de mim a aventura vai começar Ao céu azul, por entre as nuvens vou te levar E tudo mal, em cada inimigo vou derrotar A emoção de combater os mais fortes até o fim Me faz superar toda dor Seguirei em frente sem nenhum demor Boa, vamos, vem comigo Nossa hora é agora Voando ao vento Posso ser livre outra vez Voa, vamos, vem comigo Amanhã é um novo dia A sua amistade O que você sempre sonhou encontrar Dragonstone Todo poder do universo em minhas mãos Garantirei que nada possa te machucar Com sua luz eu vencerei a escuridão Se for superar Até o menor do sonho se realizar E não se pode mais ocultar Todo o seu poder de lutar Os limites ultrapassar Sempre acreditando Sem se entregar Voa, vamos, vem comigo Caminhando sempre em frente Barreiras derrubar Por um futuro melhor Voa, vamos, vem comigo Vamos rumo ao paraíso Na sua amistade O que você sempre sonhou encontrar Dragonstone Voa, vamos, vem comigo Amanhã é um novo dia Voando ao vento Posso ser livre outra vez Voa, vamos, vem comigo Nossa hora é agora Na sua amistade O que você sempre sonhou encontrar Voa, vamos, vem comigo Caminhando sempre em frente Barreiras derrubar Por um futuro melhor Voa, vamos, vem comigo Vamos rumo ao paraíso Na sua amistade O que você sempre sonhou encontrar Dragonstone O que você sempre escolha Era uma amistade E você sempre escolha A vida Na sua amistade O que você sempre faz Obrigado.